Bom, o mercado de Windows Embedded no Brasil está crescendo ano por ano. Estamos buscando um crescimento em os dígitos dobles para este ano fiscal. Quais são as verticais que estão mais comprando Windows Embedded no Brasil? Nossos verticales que nós vamos enfocar para este ano fiscal serão os verticales de retail, a parte onde entra POS, Digital Signage, Security, Seguridades e Surveillance, esse é um, a parte de retail. O outro seria a parte de vertical de medical, a parte de médico, onde vamos ter e trabalhar com OEMs que fazem dispositivos específicos para todos os hospitais ou companhias que têm esse tipo de dispositivo. Esse é o segundo, médico. E o terceiro seria o nosso vertical de indústria de automação, onde nossos OEMs estão trazendo novas funcionalidades para dispositivos grandes ou pequenos, depende do tipo de plataforma que andam buscando. Os Team Clients, eles são um mercado em crescimento? Bom, o Team Clients, em todo o que é a parte de Américas, nos últimos dois anos tem crescido um porcentagem grande do que nós estávamos vendo. Aqui no Brasil, nos últimos dois anos, cresceu um pouquinho do que nós estávamos pensando que ia crescer. Então, sim, creemos que há uma possibilidade para o que é, para que siga crescendo a parte do Team Client. A consumirização, o maior uso dos tablets, o maior uso dos smartphones, isso é um, isso tira mercado do Windows Embedded? Bom, muito boa pergunta sobre a parte de consumirização. Quando estamos falando de produtos que não são um PC, estamos pensando em produtos que têm um factor um pouco mais pequeno, como dispositivos como a parte do telefone, como a parte do tablet, mas na parte do que é o Windows Embedded, nós trabalhamos no que são dispositivos específicos para aplicações. Têm que ser uma aplicação específica. Nós acabamos de sair com uma categoria nova, que nós trabalhamos com Intel, com Microsoft e com IDC, que se chama Sistemas Inteligentes, onde nós vamos e estamos vendo o que é a consumirização de todo tipo de dispositivo que trae inteligência. Então, todo dispositivo que trae qualquer tipo de informação que se vai conectar com algum tipo de servidor, ou o que chamamos de nube, vai precisar de informação e usar nosso sistema de Windows Embedded. Nesse mercado, o Linux é o maior concorrente? Sim, o Linux é o nosso competidor, que trabalhamos e competimos todos os dias. Eles nos traem, como chamamos, sempre é a outra opção, obviamente porque nós somos Microsoft e temos um ecossistema de produtos. nosso produto de Windows Embedded tem um valor muito, muito, muito grande para o que são nossos dispositivos, já que trae o que é a parte de soporte, a parte de funcionalidade, a parte de inteligência, drivers, tudo que a maioria da gente não entende na parte de Linux. Então, o custo, o que nós chamamos de custo total de adquirir, manter, soportar, é algo muito importante quando nós vamos e falamos com nossos clientes, que são os OEMs, e estão vendo e trabalhando diretamente com Linux. Como que a computação da nuvem interfere no mercado de Windows Embedded? A pergunta é muito importante. Nós estamos trazendo o que é o ecossistema conectado. Todo dispositivo, neste momento, vai estar conectado directamente ou a a nube, ou a um servidor, ou a um network, onde vai passar a informação. A parte mais importante que está acontecendo nesses mercados que temos em toda a parte de computação, é a conectividade para ter a inteligência em nossos dispositivos. A informação que nossos dispositivos nos está dando é o mais importante que um consumidor, um OEM, ou qualquer tipo de cliente anda buscando. Então, a conectividade é uma das partes muito importantes para o que é o mercado de nós. E nós temos a plataforma onde os clientes vão poder conectar. com a nube, com o network, com o blade, por todos os lados. A nuvem que você fala, é a nuvem pública ou é a nuvem privada? Uma pergunta muito grande, muito boa. As duas. Depende do que é o OEM e o cliente. Porque, para nós, podemos trabalhar diretamente com a nube privada ou a nube pública. porque depende dos serviços que nossos clientes querem dar. De novo, tudo vai a lo que é a informação de dispositivo que eu ando buscando para meus clientes. Essa conectividade vai ser muito importante e não vai importar se é uma nube pública ou privada. Em termos de mercado, como está a América Latina para a Microsoft no Windows Embedded? Bom, temos o que chamamos o futuro em frente. Buscamos um crescimento um pouco grande, de novo, nos dois dígitos de crescimento e creemos que temos o que chamamos os parceiros como Compi Software para nos ajudar com o crescimento aqui. Mas, na América Latina, quais são os países onde vocês estão apostando além do Brasil? Obviamente, Brasil, especificamente, estamos falando de Chile, Colômbia e, obviamente, também podemos trabalhar um pouco com a parte do que é a Argentina. A Microsoft trabalha com parceiros. A CompuSoft é a parceira no Brasil. Como é que é essa aliança e como vocês vão trabalhar, por exemplo, para o novo ano fiscal que está começando na Microsoft? Claro. A CompuSoft para nós é um dos parceiros muito mais importantes que temos aqui em Latinoamérica. É um parceiro híbrido. Trabalha com diferentes partes do que é o grupo de Microsoft. E o que é a inteligência, o conhecimento, não só do mercado, mas também do que é os produtos, nos ajuda a penetrar este mercado por seu tempo, sua inteligência e seus recursos que eles têm já quase sete anos com nós.